Como que eu faço pra continuar vendendo usando videoconferência nesse momento? Se você não sabe como fazer uma boa videoconferência ou se esse trabalho remoto tem te atrapalhado na hora de fechar vendas, esse vídeo é pra você. Cara, antes de mais nada, eu sei que você quer dominar videoconferência e continuar vendendo de dentro da tua casa no home office sem deixar que isso impacte. Agora é o seguinte, cara, eu produzo conteúdo de primeira pra te ajudar a ter mais resultados, só que eu sei que a maior parte das pessoas que assistem o vídeo aqui não estão inscritos. Então se inscreve, isso vai garantir tanto que você seja notificado quando tem um conteúdo novo, inclusive você pode apertar aqui no sininho que eu vou te avisar, quanto isso mostra pro YouTube que esse conteúdo tá sendo relevante pra você. Outra coisa, a maior parte das pessoas esquece de curtir, então já deixa tua curtida logo pra que você não precise lembrar disso no final. Bora! Estamos todos em home office. Se você trabalha em vendas ou se você é um SDR, a gente precisa falar com o cliente. Só que não dá mais pra fazer visita presencial, não tem como fazer reunião. O que sobrou nesse momento é videoconferência. Eu vejo muita gente fazendo caquinha na videoconferência e eu queria te dar algumas boas práticas e algumas estratégias pra que você continue vendendo independente de estar no home office. Bora lá! Primeiro de tudo, gente, você precisa usar boas tecnologias. Aqui na Growth Machine, o que a gente usa pra fazer tanto as nossas consultorias quanto as nossas reuniões com o cliente é o Zoom. Cara, o Zoom.us, vou deixar o link aqui embaixo, é uma empresa de tecnologia. Cara, por mais que você precise baixar o aplicativo dele, a qualidade da videoconferência é muito boa. Ele tem algumas tecnologias onde, mesmo quando você não está com uma internet tão boa, a qualidade continua funcionando e ele te avisa se está estável ou se não está. Além de tudo, ele permite com que você grave as suas reuniões e te dá uma série de benefícios a usar a plataforma. Ele tem uma versão gratuita que tem o tempo limitado. Tipo, eles mudam isso a todo momento, mas a última vez que eu vi, estava em 40 minutos gratuito. Depois disso, a ligação cai. Você pode começar novamente e também você trabalha pra fazer reuniões mais objetivas. Agora, te aconselho muito a usar o Zoom. Existem outras ferramentas, como o Hangout, como o próprio Skype, que te permitem fazer boas reuniões, mas testa e vê se ela funciona pro teu negócio e também pro nicho que você está falando na outra ponta. O que é fundamental? Primeiro de tudo, tem um ambiente onde você vai fazer a reunião. Pode ser diferente do teu ambiente de trabalho, mas tem um local que seja mais controlado, que não mostre a tua casa no fundo, que não mostre bagunça, que passe um pouco mais de sobriedade, que deixe o cara na outra ponta entendendo que, mesmo que você estando em home office, é um negócio sério. Cara, na pior das hipóteses, uma parede branca sempre funciona. Então, assim, tenha um ambiente mais neutro, que ele consiga prestar atenção em você e não se distraia. Segunda coisa, toma cuidado com som, barulho e essas outras coisas. Se você conseguir se isolar, principalmente durante essa reunião, você garante que o prospect na outra ponta vai estar prestando atenção em você, porque cachorro, criança, tudo isso pode acontecer. Você tem que saber lidar com isso. A gente está em home office e a outra ponta tem que entender. Mas o pior não é o fato de ele entender ou não entender. É você quebrar um raciocínio ou quebrar a compreensão. O processo de vendas é muito semelhante à educação. Ele é muito semelhante a uma aula. Quando o teu contato na outra ponta perde a atenção, você vai ter que gastar um tempo de novo para trazer ele de volta para a tua atenção. Tenha um ambiente controlado, fique seguro. Durante a reunião, o que eu te aconselho a fazer? Cara, sempre abrir a câmera. A gente gosta de ver o rosto da outra pessoa. Isso gera mais confiança. Isso gera mais conexão. Use roupas que você usaria no trabalho, pelo menos da cintura para cima, se você não quiser usar o resto. Mas pelo menos da cintura para cima, use roupas como se você estivesse no teu trabalho. E mais uma vez, cara, começa a reunião sempre tentando quebrar gelo. Eu gosto muito de usar um pouco de humor ou fazer algum comentário, alguma coisa que traga o cara para um nível de empatia maior. Papel e caneta, eu gosto muito de anotar. Tem pessoas que preferem escrever. Mas eu anotando, pelo menos eu resumo melhor tudo aquilo que acontece dentro da reunião. E aí é fundamental você, toda vez que vai iniciar uma reunião, seja ela presencial ou online, você sempre validar quanto tempo nós temos e fechar quais são os principais objetivos daquela reunião. Isso garante que você vai conseguir administrar melhor o tempo, entender as dúvidas e os anseios daquela pessoa que está na outra ponta e, consequentemente, fazer com que aquela reunião seja produtiva e levar ele para o próximo passo. Importante, incidentes vão acontecer. A gente estando em casa, vai acontecer. Vai acontecer do teu marido ou da tua esposa falar alto no fundo e isso vazar. Para quem tem filhos, de um filho invadir uma reunião. Para quem tem pets, o cachorro, o gato ir lá fazer um barulho. Isso vai acontecer. O que é fundamental você entender? Você tem que entender que na outra ponta a pessoa sabe, porque pode ser que aconteça com ela também. Então, aja com naturalidade, não deixe que isso te desespere, não deixe que isso te deixe nervoso. Pede desculpa, conversa com a criança, dá atenção para ela e volta para a tua reunião sem que isso seja qualquer sangria desatada. Por último, no final da reunião, você sempre tem que levar para o próximo passo. Combina qual é o próximo passo. E o próximo passo, importante, tem que ser convite na agenda e e-mail resumindo tudo o que aconteceu. A gente chama esse e-mail de Champions Letter. Mas, cara, beleza, conversamos, entendido o cenário, agora vamos agendar a apresentação da proposta. Que dia que você pode? Posso de atal. Ok, já mandei o convite para você, me confirma se você recebeu. Sempre saia da reunião com o próximo passo muito claro. Champions Letter é um resumo do que foi conversado, isso ajuda a validar se você entendeu a necessidade da outra ponta. E, por último, registre tudo no teu CRM. Não deixe que a tua memória guarde a informação, senão você vai acabar se perdendo. E caderninhos também, depois, quando você vai procurar, você acaba não achando a tua anotação. Me conta, você tem alguma outra dica relevante para quem precisa fazer videoconferência durante esse momento que a gente está vivendo? Comenta aqui embaixo. Esse conteúdo foi útil para você? Se foi, eu tenho certeza que você tem um amigo, ou você tem um gestor de vendas, ou alguém também que trabalha em vendas que precisa ver ele. Aqui embaixo tem um botãozinho que você consegue compartilhar. Copia esse link, joga no WhatsApp, joga no grupo da empresa, compartilha com os amigos. Me ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E, vamos para cima.